E aí, bopentos, meus queridos, vai começar a bater estupida. Estou aqui com os meus irmãos, que não estão fazendo nada demais. Olha, a outra tá ali, ó, fuchicando, o outro tá ali, ó, vendo o live do Alanzoca. Inclusive, ó, gente, adoramos o Alanzoca, o Bob aqui é super fã, né? O Bob não tá bem, gente. Vocês lembram de 1950, quando eu e a... Ai, nossa, tá muito branca. Que é isso, eu morri. Vocês lembram quando em 1950, eu e a Marina, e também com o nosso irmão Arthur, a gente invocava espíritos? Você lembra disso, Marina? Não. Nossa, tu tem amnésia? Eu não mostro esse dia, não é só por isso que eu lembrei. Meu Deus, gente, a Marina... Tu não lembra quando a gente invocou a Lisa Lisa? Não. Eu não lembrava. Tu não lembra quando a gente chamou os espíritos com a Ouija? Eu tenho muita coisa pra pensar. Gente, tudo bem, que faz milhões de anos. E por que tu branca, véi? Ai, eu tinha... Ai, como a gente tá aqui nessa casa, tipo, já faz, sei lá, um ano, a casa é nova, né? Ai, eu pensei assim, a gente nunca invocou espíritos. Nunca invocou, mas você já invocou espíritos aqui? Por que que eu falei isso? Porque eu tô meio louca. Olha só, cara de louca. Nossa, que vontade que eu tô de invocar espíritos. Bob, você está aí rindo. Você tem medo de espíritos? O Bob tentou sair. O Bob parece que é um espírito, olha. Com certeza o Bob tem medo de espíritos. Gente, o Bob quando era criança ele tinha medo da múmia. É, Bob... Não, não, não. Quando o Bob era criança, ele se jogava pipoca e ficava fingindo que tinha convulsão no safado. Pelado. Então, meus queridos irmãos, a novidade é que nós vamos invocar espíritos hoje. Nós vamos invocar espíritos hoje. Nós vamos invocar espíritos hoje. Marina, você terá uma função. Você vai lá no nosso depósito, lá na garagem, lá no subsolo, onde eu não tenho coragem de ir. E você vai ir lá atrás do nosso tabuleiro Oija, de 1950. Olha só onde eu vou ter que entrar, gente. Muito escuro. Eu acho que a tomada é aqui. Ok. Gente, que estranho. Eu acho que não tá aqui, porque eu não achei. Não está lá, você me fez ir até lá pra nada. Tu não serve pra nada, velho? Nem pra procurar o Oija? Como é que não tá lá? Não tá lá. Porém, a gente pode usar o lápis da Liza Liza. A gente pode se comunicar com a Liza Liza. Igual a gente fez em 1960. E a gente pode perguntar coisas pra ela. Ei, para de comer todo o meu chocolate, cara. Ei, ou, devolve aí. Ok, vamos pegar aqui papel. Cadê a caneta? Cadê a caneta? Meu Deus, do nada. Do nada tu tá com a espada. O que que foi? Pra que tu vai pegar essa espada, velho? Para, você tá me assustando. Vai, coloca aí. Sim, não. Sim, não. Marina, Marina, meu Deus, meu Deus. Marina, Marina. Foi o espírito. Por que fazem isso? Oxe, olha a boca cheia de chocolate. Por favor. Ah não, Bob. Bob, para, a gente nem começou ainda. Gente, eles estão levando muito a sério. Espera um pouquinho que vai ficar melhor. Para, Bob. O que tu vai fazer? Ah não. O Bob traz a pessoa amada em três dias. Meu Deus, o Bob, ela não para de falar em garoto. Já temos aqui o nosso tabuleiro pra fazer as perguntas do sim. Ui! Ui! Essas pés. É, tu não vai comer a cara? Agora a gente vai fazer... Oh, presta atenção. Calma, ela tá comendo o ui em vez de prestar atenção, velho. Agora a gente vai fazer a primeira pergunta pro espírito. Qual é a primeira pergunta? Pergunta logo pro demônio. Nossa, eu fiquei com medo agora com essa cara. Fique com medo. Lisa, Lisa, você está aqui. Você viu? Ela tá aqui, pessoal. Duvido, duvido. Tá sim, Bob. Você nunca chamou a Lisa. Como você se sente sabendo que ela está aqui entre nós? É, porque é repentininho. Ok, agora vamos para as perguntas. Bob, como é a primeira vez que você está entrando em contato com a Lisa, você faz a pergunta. Lisa, Lisa, chacaracarica ou chacaral? Não, uma pergunta mesmo. Não é uma pergunta. Eu tô perguntando em língua de... Não, uma pergunta. Anda. Lisa, Lisa, a Marina comeu cocô na infância? Vamos saber o que a Lisa vai falar. Não, viu, Bob? Eu não vou falar. Não! Ok, Marina, faça a sua pergunta agora. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa. Ele vai me mandar mensagem de novo? Ele vai mandar mensagem para você, Marina. Vem que as minhas amigas falaram, o homem sempre volta. O demônio te quer. Meu Deus. Não, foi engraçado. Não é eu, é o demônio. Meu Deus, o Bob já está possuído. Olha, não brinca, hein, Bob, com essas coisas, hein. Para, Bob! Ai, que louco! Não me arrepia de ver. O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é que houve? Não tem como eu me arrepiar. Eu não entendi, por que você se assustou? Não tem como eu me arrepiar, sabe por quê? Eu depilei com o gilete o braço. Nossa. Bob, o que é que houve? Bem demônio. Bob, o que é que houve? Eu fiquei arrepiadinho. Para, põe a luz. Nossa, esse vídeo está saindo um pouco de controle. Ok, agora é a minha vez de fazer pergunta. Liza, Liza, você vai dormir com alguém de nós três aqui hoje? Ah, se ela é um espírito, como é que ela vai dormir com nós? Ou é? Ela pode querer ficar junto com vocês. É verdade. Que isso, porém? Vai dormir! Vamos ver com quem ela vai... Eu vou perguntar se ela vai dormir com o Bob. Pergunta logo. O Bob que tem que perguntar, né? É. Pergunta você, Bob. Liza, Liza, quer dormir com o demoninho? Bob, assim não. Não, por que não? Não, vai. Pergunta normal. Liza, Liza, você come putica. Não era isso. Era pra perguntar se ela vai dormir com o Bob. Jesus amado, Bob. É pra perguntar se ela vai dormir com você. Liza, Liza, vai dormir comigo. Não, 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 não. Meu Deus. Caiu no sim e no não. Não. Sabe o que significa? Não. Que ela vai dormir com mais de uma pessoa. Toda dúvida significa um não. Não. Ela vai dormir com mais de uma pessoa. Meu amorzinho, não. Isso daqui é um momento. Toda dúvida é um não. Marina, pergunta se a Liza vai dormir com você hoje. Eu vou ter que usar a minha vez pra perguntar isso? Sim, pergunta, cara. Vai. Eu tenho certeza que ela não vai dormir comigo. É melhor tu perguntar. Então faz outra pergunta se você não quer perguntar isso. Liza, Liza, eu quero saber. Ele realmente gosta de mim? Ou ele só tava, tipo assim, só ficando por ficar? Bah, Marina. A resposta foi não. Tá, gente, olha só. Eu vou fazer a última pergunta porque eu não aguento mais meus irmãos. Liza, Liza, você já matou alguém? Tem certeza que tu quer perguntar esse tipo de coisa? Tenho, e eu já perguntei. Não tem como voltar atrás. Gente, eu acho que isso aqui é um sim. Parece e é. Ela já matou alguém. Será que foi o pet filho? Será que ela já matou alguém que entrou em contato espírito com ela? A gente vai ter que perguntar isso. Pergunta. Eu não tenho coragem de perguntar isso, não? Ou seja, pergunta. Não, vai ser o Bob. Liza, Liza, você já... Qual é a pergunta? Marina, vai ser você. O Bob não sabe fazer perguntas. Liza, Liza, por um caso, você já matou alguém que entrou em contato com você, como a gente tá fazendo? Meu Deus! Ela já matou! Vocês não tão com medo de saber? Podia ser matar no modo figurativo, não? É, tipo assim, podia ser carinhosamente. Gente, eu acho que ela é uma assassina. Eu acho que eu não tô mais gostando dessa brincadeira. Não era melhor a gente parar? Vai ser do brincadeira favorito sempre que entrar em contato. Eu gosto mesmo de entrar em contato. Ah, vai ter dor de você. Era sua sombra. Eu sei, vamos fazer uma perguntinha pra Roberta agora. Boa, faz a pergunta. Liza, Liza, por acaso você quer dormir com a Roberta hoje? Para saber todos os pensamentos dela? Será que quer? Não vou fazer essa pergunta. Tu perguntou? Não podia per... Gira, gira, estrelinha. Uou! Ela vai querer dormir contigo, Roberta. Cuidadinha no seu pezinho. É. Olha só, eu acho melhor a gente parar, tá? De fazer essa brincadeira. Eu não tô mais gostando. Mas a gente vai ter que perguntar pra Liza, Liza, se a gente pode sair do jogo? Eu sei. Vamos sair do jogo? É verdade. Vamos sair do jogo, eu não quero mais. Não, o demônio tá aqui. Para, Bob, não faz esse tipo de brincadeira. Não é legal. Mas aqui é pra gente. Tu tá achando muito estranho, Bob. Tu tá se comportando muito estranho. É, não tem mais graça já. Liza, Liza, o que vem morrer hoje? Não, Bob! Não, essa pergunta não! Não! Não, Bob, não podia! Meu Deus! Olha a pergunta que tu fez, cara! Ai, graças a Deus. Não! Deu sim ou não? Isso quer dizer quando é mais de uma pessoa. Gente, gente, é sério. Querida, quem quando era criança pegou um livro que falava sobre rituais? Eu, euzinha, euzinha. Quando eu tava na quarta série, eu achei um livro preto que falava sobre essas coisas na biblioteca. Ou seja, eu estudei isso aqui, por isso que eu sei o que eu estou fazendo, tá? Eu sou uma profissional. Liza, Liza, a gente pode sair do jogo e eu posso ir pra casa? Não! Não, 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 não. Bob, eu se você não estaria rindo. Quem pode sair daqui? Gente, eu falei pra vocês não ficarem brincando, essas coisas não se brinca, velho! Ai, velho, eu tô com muito sono, eu vou dormir aqui, velho. Marina, tu não sabe a regra número 320 do ritual? Qual que é? E dorme enquanto tu tá fazendo isso? Não dorme, Marina, não pode dormir. Meu Deus, gente, sabe o que acontece se a Marina dormir? Ela nunca vai embora. A Liza vai ficar com a gente pra sempre. Não pode dormir. E ela vai entrar dentro dos teus sonhos. Tu quer que ela entre dentro dos teus sonhos? Agora, tu tem certeza que tu leu esse livro de rituais quando acorda a série? Uhum, lembro exatamente, como se fosse ontem. Bob, para. Não sou eu, é a Liza. Não é? Liza, Liza, sai daqui, vai comer caki. Bob! Viu? A culpa é tua, tu falou com ela pra ela comer caki. Ô, rapaz, a mulher não quer ir embora, ela vai comer mesmo. Gente, eu acho que ela vai ficar aqui com a gente pra sempre, eu tô falando pra vocês. Vocês estão brincando, cara, era pra gente fazer sério. Eu acho que a gente tem que fazer um elogio, cada um, pra ela, pra ela aceitar ir embora. Não, pode ser. Vai, Marina, fala um elogio dela. Liza, Liza, você é tão bonita. Você, Bob. Liza, Liza, seu cabelo é tão cacheadinho. Isso é um elogio? É uma característica. Como que tu sabe que ela tem o cabelo cachado? Ela tá atrás de você. Aham, não tem ninguém atrás de... Marina, nem adianta mentir, tá? Nem adianta mentir. Nossa, velho, eu botei Liza, Liza e apareceu a thumbnail de vocês. Viu? Porque ela sabe que a gente tá entrando que eu tava... Ela tá espertinha. Exatamente. Liza, Liza, você é a espírita mais legal que eu já conheci na minha vida. Que isso, já entrei em contato com outras pra casa? Óbvio, eu faço isso toda semana. Tu realmente é estranha. Tá, eu vou perguntar. Eu acho que essa é a Liza. Sério? Como é que tu achou isso, cara? Tá na internet. Meu Deus, Bob, eu acho melhor você não... Meu Deus, Bob, eu acho melhor você não... Parece a Liza, né? A Liza. Ixi, acho que ela vai ter pipo aí, porque o Bob... Bob, você olhou... O cabelo dela tá cachado? Não. É Liza. Nossa, então não é ela. Ah, ela não vai gostar. Desculpa, Liza. Ela não vai gostar. Ela não vai gostar. Ela não vai gostar. É, foi um... Me equivoca. Achei a Liza. Meu Deus. Meu Deus, Bob, agora ela nunca vai querer ir embora. Olha só, tu tá falando que ela é assim. É, ela é arrumadinha, né? Meu Deus, Bob. Tá horrível, Bob, sério. Tá, eu acho melhor a gente parar esse jogo logo. Então é essa aqui. Ei, o que é que lua em cima? Bob, para! Aqui, Marina. O que é que lua em cima? O que? Meu Deus. Que estranho. Bob, olha pra cima. Enganamos você, otário! Já fez a pergunta pra Liza? Tá, eu vou fazer uma pergunta que eu vi na regra 520, tá? Que essa é a única maneira da gente acabar com o jogo. Por duas regras. Liza, Liza. Se a gente fizer um sacrifício, a gente pode sair do jogo? Ah, não. Sacrifício, não. O 520 é assim, senão ela não vai sair nunca. Pô, por que sempre tem que ter sacrifício nesse negócio ritual? Porque a vida é de ser difícil. Vamos ter que fazer um sacrifício. Comer três linguiças no café da minha. Quê? Comer o quê? Três linguiças. Comer três linguiças? Isso não é um sacrifício. Não, é um sacrifício. Nossa. Tá, gente. Vamos ter que pensar num sacrifício aí. Nossa, é um sacrifício. Ficar 20 minutos com vocês dois pra mim é um sacrifício. Eu vou te abençoar. Gente, vocês que terão pesadelos com a voz do Bob. Boa sorte. Meu, 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 meu cutardo. Eu sempre soco, eu sempre soco. Bob, o que você acha que a gente podia fazer? Eu acho que o demônio quer sangue. Meu Deus, Bob, para. Tá, olha só. Faz a pergunta você então, querida. Não é pergunta. É o quê? A gente tem que fazer um sacrifício. Pega a faca falando com você. Não, Bob. Gente, olha só, vocês não estão levando a sério. Eu vou fazer um sacrifício. Não. Não, não. Isso é por... Ninguém pode sair dos sacrifícios. Sacrificado. Horrível, horrível. Respira fundo. Ninguém quer respirar, ninguém quer respirar. Você já pensou no sacrifício? Gente, eu pensei num sacrifício muito bom e que não tem como ela negar, Bob. Não tem como. O demônio vai gostar. Vai gostar. Lisa, Lisa, se a gente der a Marina como oferenda pra você, você deixa a gente sair do jogo? Como assim, cara? Confia em mim, Marina. Vai dar tudo certo. Ah, claro. Vocês dormem e eu vou ter que ficar como oferenda? Relaxa. Vai ser tranquilo. Vamos lá. Vai ser gostoso. A pergunta não tem volta. É verdade. Ela aceitou a Marina. Ela quer a carnice. Marina, vai dar tudo certo. Confia em mim. Confia. Claro, claro. Já era a Marina. Já é do tempo. Já estamos com a Marina aqui. A gente vai deixar ela no terraço como oferenda. Ela não tá feliz. Ela não tá feliz. Lisa, Lisa, estamos deixando aqui a vossa oferenda, né, Bob? Como você se sente? O demônio vai ficar felizinho. Você vai ficar aqui, tá, Marina? A noite inteira pra gente poder sair do jogo. Mas vai dar tudo certo. Tá chovendo. Não importa. Vamos ver se a Lisa vai deixar a gente ir embora. Lisa, Lisa, podemos ir embora do jogo? Ah, mexeu. Vamos poder ir embora, Bob. Tchau, Marina. Boa sorte. Aqui tá bem quentinho. Marina, fica de boas aí. Fica acomodadinho. Vai dar tudo certo, Marina. Não se preocupe. Amanhã a gente se fala, tá? Tchau, bebê. Tchau, Marininho. Tchau, Marina.